Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Então, foi embora Para o pessoal ficar mais feliz Eu acho, mano Meu Deus, Eletronic Meu Deus Boa tarde Boa tarde Ai, bota a musiquinha Bota a musiquinha Bota a musiquinha Tem a WP nas mãos no remix também O meu trabalho aqui em direção ao site B da equipe terrorista Vem trabalhando aqui no casinho, brincando Não viu ninguém no bombeiro Opa, o W avançou 3 kills, 4 kills para ele Finalmente parado pelo Dash Mas sobra sozinho no mundo O W1 é um monstro sagrado Faz a limpa de 12 E o Dash vem buscando Consegue aqui em cima do Ale Vem tomando muito barato 19 de vida para ele E agora sobra só ele com sua WP Vem tentando encontrar E cai nas mãos no remix Ponto da Valíria Que passa, pô Pera Você tem que entender Olha lá Você tem que entender um rolê, velho Ai sim, papai Ai sim Você tem que aprender Que tem certas pessoas Né Que não precisam de convite Saca, velho? Não precisa Já é de casa Pode chegar Mano, você pode ter certeza Se o Fallen Ele quiser transmitir comigo Se ele quiser ir na sua casa Na minha Se ele quiser Mano, o que ele quiser Ele simplesmente Ele só precisa falar Tô indo Eu vou pra muito lugar Só que pela internet Que eu vou pros lugares E ai eu fui pro culto ontem Pela internet E foi uma benção O culto foi Olha, foi uma benção O pastor mentiu pra caramba Mas me conectou com Deus Rapidinho Maravilhoso Que benção, né? Ok Eu vou pra baixo Eu vou pra baixo Ct e window O que é? Ct morto Ct morto Um vem rápido, rapaz Sim, eu venho Ele tem armas Ele está pegando você Ele está pegando você Ele está pegando você Salve, tribo Vim participar do show De gaulentos Aqui vai meu beatbox Pss Um 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 Pss Um 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 Pss Um 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 Microfone Muted Eu vou morrer muito, velho Só que é 35 segundos, mano Eu preciso correr daqui, velho pss Eu tenho que correr Ah não, velho Eu estou muito demerido 1 Sai, velho No Qual é isso? lindinha para o player ao contrário é um mito só do site olha como ele joga ele joga muito bem ele tá em eterna evolução é bait vou no segundo tá é bait é bait agora agora tá aí eu falei eu falei eu vou vingar já foi já guardou opa até que entrei no b a mas é resumindo para perder um round você tem jogadores ainda bem um cara a costa eita olha o pistoleiro olha o pistoleiro como vai DRG invocou o pistoleiro e aí é o O 64 filete escuro, né, mano? Ele é do buraco danado no par.